Na sua modesta casa, na cidade velha, José Lopes, com a ajuda da mãe de criação, prepara-se para a sua primeira viagem. Na pequena mala põe os seus pertences, que não são muitos. José, é de poucas palavras, mas sabemos da sua ansiedade. É que esta não é uma viagem qualquer, é o primeiro passo de uma jornada que será longa, mas única. Uma jornada que poderá mudar-lhe a vida. O destino é Portugal, com um objetivo em mente, curar-se da cegueira e recuperar a visão que perdeu em criança. Sou bonita, estou a coberta, já estou de bom. Obrigada. Isso fica de bom. Mas recordemos a história de José Lopes. Foi em 2016 que o Inhaterra Inhacredeceu conheceu José Lopes, um jovem pescador que, aos 10 anos, começou a perder a visão, até ficar praticamente cego. José vê apenas sombras muito desfocadas. Cresceu numa família de poucas posses, por isso, apesar da cegueira e sem grandes habilitações, teve de fazer pela vida. O mar tornou-se o seu local de trabalho a partir dos 12 anos. A cegueira de José deriva de um problema na córnea, e que, segundo os médicos, em Cabo Verde poderia ter alguma recuperação. Por isso, a reportagem do Inhaterra Inhacredeceu motivou uma enorme onda de solidariedade e angariação de fundos que permitiram custear as consultas necessárias em Cabo Verde e o processo clínico que levaria à sua evacuação para Lisboa. Esperamos que me venha para o Português, mas então consegui a consulta também para Cabo Verde, direito, hoje, pronto. O maior desejo é que o Panfica está hoje, direito, assim, maturaria. José está atualmente em Portugal, há seis meses, a ser acompanhado pela equipa de oftalmologia do Hospital de Santa Maria, ao abrigo dos acordos de cooperação médica entre Cabo Verde e Portugal. Já fez parte do tratamento e está neste momento inscrito na lista de espera para transplante de córnea do olho esquerdo. Depois da cirurgia, terá ainda de ser submetido a um tratamento ocular que pode durar vários meses. Os médicos garantem que esta intervenção poderá, de facto, devolver a visão a José, total ou parcial, mas de forma muito significativa. Vamos começar pelo direito. Consegue ver a minha mão a mexer? Percebe que a minha mão está a mexer? E agora? Agora está a mexer? Não. Não. E agora? Agora está. E aqui? A mão está parada ou a mexer? Parada. Muito bem. E agora? Está a mexer. Ok. Então, consegue perceber se as luzes estão acesas ou se estão apagadas? Sim. Ok. Consegue olhar na minha direção, na minha voz? Eu estou aqui à sua... Exatamente. Agora, olha aqui na direção, tudo para cima. Olha como se quiser... Ok, muito bem. E agora, tudo para baixo, como se quisesse olhar aqui para o chão. Muito bem. E agora, tudo aqui para este lado esquerdo. Muito bem. E agora, aqui para este. Ok. Um prognóstico que abre caminho para que José regresse a Cabo Verde, curado, pronto para ver o seu país, as suas gentes, o mar que tanto adora e que foi sempre o seu meio de sustento. José permanece em Portugal, na companhia de um familiar e conta com o apoio do Estado de Cabo Verde, que lhe atribui uma pensão mensal de pouco mais de 370 euros. Um valor reduzido, face ao custo de vida e às necessidades de José. Por isso, toda a ajuda é pouca, para que consiga continuar a sua espera pelo transplante e o tratamento que se segue. E nós, uma vez mais, lançamos o apelo à solidariedade dos nossos espectadores, para que esta história, a história de José, tenha um final feliz e colorido. e a história de José, tenha um final feliz e 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 feliz. Obrigado.